Música Está no ar mais uma edição do Jornal da Comunidade. O EM inserir as residências estudantis. No âmbito das orientações do governo para a prevenção do Covid-19, a Universidade Eduardo Mungani adotou medidas específicas, entre elas o encerramento das suas residências universitárias estudantis, como forma de evitar aglomerações e em prol do distanciamento social. As residências alojam ao todo 1.116 estudantes, entre eles de graduação e pós-graduação, provenientes de todas as províncias do país e do estrangeiro. Para o efeito e como forma de ajudar o estudante no regresso ao convívio da sua família, a UEM recorreu a doações, incluindo a dos alumni, que são os ex-estudantes da UEM, e ao fundo da Associação dos Estudantes da UEM. As doações serviram para os estudantes mais necessitados. Então, com esta equipe de direção de serviços sociais, de direção de registro acadêmico, o SECOM, começou-se a organizar, como mobilizar os fundos para que se conseguisse este apoio. Então, houve a campanha que foi feita para os aluminais, que contribuíram. Também fizemos cartas que distribuímos nas diferentes faculdades, escolas, para ver se poderiam apoiar. Mas é uma co-participação. E começamos a fazer essa co-participação um sábado, para os estudantes poderem viajar, aqueles que queriam e não tinham condições. Queriam ficar poucos estudantes. E nós, no campo, temos três residências. Então, todos os estudantes que não conseguissem viajar à província, por qualquer situação, ou fora do país, porque também temos estudantes estrangeiros. Então, os estudantes de licenciatura permanecentes, todos eles iam ficar nas residências do campus. Ali é um ambiente mais fechado, o refeitório principal está no campus, a cozinha principal está no campus, o centro de saúde está no campus. E temos três residências, e permitiria que o número pequeno que ficasse, se estivesse alojado no campus, nos facilitaria também o controle. Em caso da situação do coronavírus continuar com o processo, e haver mais medidas restritivas em relação à deslocação, e outras medidas que o programa possa formar sobre os funcionários, achamos bem que será melhor assistir os estudantes no campus. Então, fizemos uma campanha para que todos fossem no campus. No campus temos condições, temos muitas camas, e estamos em condições de poder cadastrar no mínimo um ou dois estudantes no campus, para dar o espaço de ciência, que é recomendado. Todos esses países foram afetados, e eles trancaram os seus aeroportos, e não receberam as pessoas que transitaram os aviões nos seus aeroportos, e ao mesmo tempo o nosso país também trancaram o próprio aeroporto para receber os inbound no aeroporto. Portanto, com essas razões, todos nós timorenses não podemos sair ou deslocar daqui para a nossa origem. A parte da universidade é muito boa, na residência, a parte da direção social, eles fizeram a parte muito boa, porque eles diminuíram os estudantes moradores da residência, porque eles ajudam a deslocação na parte do financiamento, para que esses estudantes vão deslocar para as suas origens. E a parte é muito boa, porque eles diminuíram o membro do quarto. Geralmente nós temos quatro pessoas em um quarto, mas por enquanto, por essa causa da Covid-19, eles diminuíram o membro do quarto. Então, nós só temos cada pessoa, cada quarto só tem duas pessoas no quarto. A instituição garantiu possibilidade, criou certos mecanismos para todo estudante, o que não tinha a capacidade para voltar a casa, o convívio familiar. O estudante garantiu o transporte, dando-lhe alguns meios. Então, nós que vamos ficar, é por culpa própria, por exemplo, no meu caso, eu gostaria tanto de viajar, mas devido certas impossibilidades, que não posso viajar, que estão de jatáter em Cabo Delgado. A instituição garantiu, digo, boas condições para os estudantes, visto que estão a dar alimentação, sim, estão a garantir limpeza, estão a deixar o balde, que estão a levar a mão, garantir a não ser gente. Intensifica-se o uso de plataformas online na UEM. Uma semana depois da exhortação do reitor para o uso das plataformas online para a continuidade das atividades leitivas, a UEM intensifica os trabalhos para o seu uso efetivo. Uma vez que a UEM já tem cursos à distância oferecidos online, optou-se por potencializar algumas das ferramentas que estão nesta modalidade de ensino para auxiliar o ensino presencial. A plataforma Moodle é uma das que já é usada na UEM há mais de 10 anos. Esta plataforma permite disponibilizar conteúdos de estudo em vários formatos. Permite a interação e comunicação entre docentes e estudantes em tempo real, assim como em tempo deferido. Permite realizar avaliações como trabalhos, com prazos estipulados, testes online, com tempo cronometrado. Em suma, esta plataforma tem ferramentas que permitem comunicação, interação, avaliações e disponibilização de conteúdos. Uma vez que não é possível realizar formações presenciais neste momento, a Universidade elaborou tutoriais que estão disponíveis para que quem queira possa consultar como usar cada uma destas ferramentas. Por outro lado, estamos cientes de que algumas destas ferramentas requerem uma literacia digital que nem todos estão no mesmo nível. E por isso mesmo, para além do Moodle, disponibilizamos tutoriais para utilização, por exemplo, do Google Aulas, do Zoom, do Skype, até se pode usar o e-mail que também tem um espaço que permite interagir com os estudantes em tempo real. Temos a dizer que todas as disciplinas do primeiro ano estão já a correr usando, via plataformas eletrônicas, com a vantagem de que os estudantes já tinham sido atribuídos os planos, já tinham iniciado a trabalhar na modalidade presencial e já tinham sido atribuídos os planos analíticos pelo que os docentes tiveram que adaptar esses planos analíticos a esta nova modalidade de ensino via essas plataformas eletrônicas. Já no segundo ano, quase que todas estão a correr, com a excepção de disciplinas de linguagens, documentais, de literatura e de história universal. Já para o terceiro ano, temos a felicidade de que todas as disciplinas estão a correr, no terceiro ano. Já para o quarto ano, então os docentes dizem que só começam a trabalhar com estas turmas a partir da próxima semana que tiveram algumas dificuldades. Então, de forma geral, é isto que nós podemos dizer. As aulas estão a correr com... Não podemos dizer que não há dificuldades, né? Recebemos algumas reclamações, digamos, de alguns estudantes que referem-se a ter dificuldades em relação à própria internet, a ter acesso à internet. A direção pedagógica iniciou o processo de monitoria pedagógica com base nas ferramentas tecnológicas do ensino-aprendizagem no sentido de garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem durante esse período de interrupção. São vários, são vários meios, desde o WhatsApp, e-mails, a plataforma Moodle, o Google aulas e o Zoom. Para o caso destes três ferramentas da plataforma Moodle, Google aulas e o Zoom, existem tutoriais que dão orientação ao uso destas ferramentas que foram distribuídos para todas as unidades. Existe também um helpdesk para o contato no caso de dificuldades de interrupção ou dúvidas. Importa ressaltar que neste momento quase todas as unidades estão a aderir, embora existem desafios e algumas unidades acadêmicas estão no estágio mais avançado em termos de registro dos seus docentes, como o caso da Faculdade de Educação, que conseguiu registrar todos os docentes na plataforma Moodle. O EM lança projeto de investigação de tratamento de águas residuárias. Foi inaugurado a 2 de abril o projeto concebido pela UEM que consiste em um sistema denominado Wetland de fluxo vertical destinado ao tratamento de esgoto doméstico e lamas fecais. Trata-se de um sistema com capacidade para tratar 12 metros cúbicos de descarga de lodo semanal e pode atender até 5 mil habitantes por semana. É de baixo custo de construção, operação e manutenção e adapta-se facilmente a diferentes comunidades sem qualquer tipo de sistema de saneamento. O fluente de água do esgoto tratado tem melhor qualidade, pode ser reutilizado para diferentes fins, para irrigação e é parte de um sistema descentralizado de baixo custo de construção, operação e manutenção e também é adequado a diferentes realidades, no caso, diferentes comunidades que não possuem um sistema de tratamento adequado. É o primeiro projeto de gênero construído em Moçambique e estima-se que em todo o mundo existam cerca de 3 mil projetos similares. O projeto foi construído no Vale de Infulene em parceria com o Conselho Municipal da cidade de Maputo. O Jornal da Comunidade fica por aqui e até a próxima. e até a próxima.